Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo para você a segunda semifinal do torneio ATP Finals temporada 2017, confronto envolvendo o tênis brasileiro, já que em quadra está o brasileiro Bruno Soares, na parceria com Jamie Murray da Grã-Bretanha, a dupla número 4 da temporada, enfrentando a dupla 2, Henry Continen da Finlândia e John Pearce da Austrália. Aliás, John Pearce, com o Continen, esta parceria foi a campeã em 2016. Segundo o set, vai começar servindo Jamie Murray. Aí está o britânico canhoto, irmão de Andy Murray. Baló na rede de Continen 15-0. Vocês estão novamente aqui na companhia de Eddie Martinez na narração. 47 minutos de jogo, o primeiro set durou 44 minutos, com vitória de Henry Continen da Finlândia e John Pearce da Austrália, 7-6 com 7-2 no tie-break. Falhou na última tentativa de vôlei o Bruno Soares, 15 iguais. Anteriormente, a dupla formada por Lucas Cobot e Marcelo Melo, venceram a parceria Ryan Harrison dos Estados Unidos e Michael Vinas, da Nova Zelândia, 6-1 e 6-4. Portanto, uma dupla brasileira por enquanto garantida. Saque na linha apareceu, mas o Continen desconfiado pediu ao Challenge a instalar o fiscal de linha que deu a bola boa. Sei não, pra mim a bola foi boa, hein, ô fanfarrão. Vamos aí ao resultado. Ah, não, bola fora. Oh-oh. A bola foi fora e a chamada foi revertida, hein, amigo. Bem que cê tentou. Segundo serviço. Comete a dupla falta o Jamie Murray, 15-30. Portanto, está no buraco. Murray ao serviço. Terceira dupla falta, cometida por... pela combinação da dupla, né, pelo combinado Murray-Soares. Duas por... a Continen Pierce. Foi a primeira dupla falta do segundo set. Erro na devolução de Pierce, na rede 30 iguais. Público poderia ajudar um pouquinho e... colocar mais fogo na... na lenha aí, né, mais gasolina na fogueira. Muito fraquinha essa torcida aí, inglesa. Chegaram a pegar fogo aí no... no final do primeiro set, mas agora voltou ao normal, tá louco. Bala tocou na fita no primeiro saque do Murray. Ainda primeiro serviço. Excelente devolução de Continen. Tentou o lobby Murray. Smash de Pierce. Bruno Soares aguenta e errou. Ah, boa bola? Ah, não me diga. Pra mim a bola tinha saído. Aplaude alguém da staff de Continen Pierce. Vamos rever então o lance. Pra mim a bola tinha saído, não sei por quê. Smash. E agora a devolução de forehand de Harry Continen. Ah, não. No meio do corredor. Ah, narrador acorda, né, cara? 30-40, break point. Nenhuma quebra em quatro chances para Continen Pierce. Nenhuma quebra em uma chance para Murray e Soares. E aí está a quebra de saque. Falhou na tentativa, na subida. O Jamie Murray no roleio de backhand. Jogou na rede. É game para Henry Continen e John Pierce. Primeira quebra do jogo. 1 a 0, segundo set. Vamos aos números do primeiro set. Murray Soares, dois aces, duas duplas faltas. 74% de primeiro serviço. 81% dos pontos ganhos com o primeiro saque. 56% com o segundo. Nenhuma quebra em uma chance. E 33 pontos. Continen Pierce, dois aces, duas duplas faltas. 58% em primeiro serviço. 95% dos pontos ganhos com o primeiro saque. 60% com o segundo. Nenhuma quebra em quatro chances. 38 pontos. O primeiro set durou 44 minutos. Com vitória de Continen e Pierce, que está aqui ao serviço. 7 e 6. Saque aberto pediu ali o Continen. Não, saque fechado. Ainda tem que entender exatamente a linguagem de sinais desses caras aí. Mas falhou no voleio Continen. Jogou além da linha de base no voleio. Bola fora, 0-15. Segundo game, segundo set. 52 minutos de jogo. Portanto, temos oito minutos neste segundo set. Contando com um toilet break parcial do John Pierce, que foi ao banheiro logo após o encerramento do primeiro set. Bruno Soares tentou a passada jogar no meio dos dois, mas a bola acabou saindo além da linha de base. 15 iguais. 19 horas e 5 minutos. Horário de Londres. Horário brasileiro de verão, 17 horas e 5 minutos. Fecha a rede de John Pierce após um saque preciso em cima da linha. Na volta, o smash para sacramentar. 30 a 15. Aí está o replay para você. Saque na linha. O Murray se defendeu tentando o lobby, mas a bola foi na medida para o australiano. 30 a 15. Segundo serviço. Sei lá, parece chamada de quem joga truco. Não entendo. Opa, e o Bruno Soares ficou irritado. Muito irritado o brasileiro. Não está contente com a sua atuação. E a parceria tem que virar o jogo para ter chance de jogar a final. Já começa a pressão. É, saque aberto e não pegou bem na bola e jogou a requete no chão. O Bruno. 40 a 15. Game point. Vamos ver, de repente, se soltando depois deste momento de estresse. De repente, vamos ver. Nossa, está louco. Está jogando muito junto à rede essa parceria, hein? E aí está a John Pierce. Fecha a rede. Fazendo o ponto vencedor. Já sorri. Conseguem aí confirmar a quebra anterior. Está 2 a 0. Segundo 7. A Starry Play para você. E o John Pierce vencendo o ponto no voleio de forehand. 2 a 0 para a Continent Pierce. Segundo 7. Eles que venceram o primeiro. 7 a 6 com 7 e 2 no tiebreak. 9 minutos de jogo no segundo 7. 15 a 0. Servindo o Bruno Soares do Brasil. Murray e Soares perderam apenas uma partida no Round Robin. Na derrota para os irmãos Bob e Mike Bryan logo na estreia no grupo Woodbridge Woodford. Por 2 sets a 1. 30 a 0. Estamos aqui no terceiro game do segundo set de partida. Bola fora, claramente. Segundo serviço. Excelente devolução de Henry Continent. Bola vencedora do finlandês. 30 a 15. A Starry Play e excelente devolução de Beckham. Soltou o braço. O finlandês. Excelente saque. Oh, oh, Murray! Que toque! Com muita categoria, meu irmão! Que bola do Murray! Vem, Henry, vem! Não foi! Que toque! 40 a 15. O Sky Sports perdeu o último ponto do game com o replay. E aí está a game para Murray e Soares. 2 a 1 para Continent Pierce. Neste segundo set. Voltamos dentro de instantes. Bem, estamos de volta com imagens de Londres, na Grã-Bretanha. A sede do ATP Finals 2017. O D.O. 2 Arena. 2 a 1 para Harry Continent, da Finlândia, e John Pierce, da Austrália, no confronto contra Jamie Murray, da Grã-Bretanha, e Bruno Soares, do Brasil. Semifinal de número 2 do ATP Finals. Segundo a troca de bolas, servindo o Henry Continent. Segundo serviço. Vai para a rede o Bruno, depois do erro no saque do finlandês. Tentou o lobby o Murray e Smash de Pierce. Realmente estão implacáveis junto à rede o finlandês e o australiano. Aí está na repetição. Pierce fechando a rede. Tentou o lobby o Bruno e... John Pierce fechou no Smash. 15 a 0. Bola boa de Bruno Soares, surpreendendo aos adversários. Bola justa no fundo de quadra. Reveja. Olha só. É, bola dentro da quadra ainda. Belíssima devolução. 15 iguais. Relembro a todos os espectadores da TV8, os nossos estúdios não têm isolamento acústico aqui na nossa posição em São Paulo, Brasil. Portanto, o que ocorrer fora da nossa transmissão, está fora do nosso controle e paciência. Vocês viram o John Pierce fechando a rede mais uma vez. No último ponto jogado, 30 a 15. Servindo do Continent. Bola fora, segundo saque. Serviço aí a 130 milhas horárias, algo em torno de uns 215 quilômetros por hora. Eu vou precisar de calculadora para fazer essas contagens aí, porque é tão importante, né? Hora bolas. Bruno, tira desse cara, meu. Para de jogar na mão dele, meu. Está louco. Tem que tirar dele. Para com essa mania, Brunão. 40 a 15. Game Point. Pontos ganhos com o segundo saque. 65% para Continent Pierce. 42% para Murray e Suárez. Voleio para fora. Oh, John. Finalmente você errou uma bola, né? Aí o John Pierce pediu o quê ali? Pediu uma revisão? Ah, foi fora, cara. Ah, não, não, não. Não tem nada disso não, cara. Foi fora a sua bola, cara. Esquece. Esquece. Tenha certa paciência, né, meu? Saiu um montão. Olha aí, ó. Saiu um montão, cara. É, pediu por pedir, né, confarrão? 40 a 30. Ainda é Game Point para o Henry Continent, que está aqui ao serviço. Para manter a vantagem da quebra. E aí está. Com um Ace no saque aberto, Henry Continent da Finlândia, com um saque a 131 milhas, manteve o serviço, para fazer agora 3 a 1, segundo set. Portanto, tem ainda à disposição a dupla Continent-Pierce, dois desafios, já que este último foi para o espaço anterior. Bola fora do Murray ao saque, uma hora e dois minutos de partida, portanto, 18 minutos neste segundo set. Excelente devolução de Henry Continent, que pancada. Aí o Jonathan Murray, pelo jeito a bola foi nele. Aí está a repetição para você. O Bruno simplesmente tirou o corpo fora. 94 milhas horárias, a bola vencedora do Continent, 0-15. Quinto game. Segundo set. Erro de Pierce na rede, 15 iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você o melhor do tênis mundial, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Falhou na tentativa do vôleio. O Murray. Excelente devolução do Continent. 15 e 30. Na cratera está o Escocês, hein, ô Escocês? Hein, Scottish? Come on, man. First serve. First serve, Jamie. Come on. Give me a break. Bola tocou na fita e entrou, primeiro serviço ainda. 17 horas e 17 minutos, horário brasileiro de verão. 19 e 17 em Londres. Duas horas a mais com relação à Brasília. Primeiro set vencido por Continent Pierce, set 6. Excelente saque do Murray agora, muito angulado. E o Pierce acabou jogando na mão do Bruno Soares. Reveja. É, foi querendo escapar do backhand, foi fugindo do backhand, foi fugindo. Bateu no forehand e abriu tudo. Muito obrigado, John. 30 e all. Big point. Lá vai o Murray que fecha a rede. Boa jogada. Empurrando o Continent para além da linha de base e na sequência fechando a rede. Aí está, primeiro vôlei perto da linha, na volta o vôlei e o vencedor. 40 a 30, game point para Jamie Murray ao serviço. Olá, Jamie. Não pode a outra parceria esgarrar, não. Excelente saque, mas que devolução do Pierce. Está louco. Bruno, num duelo com o finlandês. Thank you, Harry. Oh, again, thank you very much, Harry. É game para Jamie Murray e Bruno Soares. Harry Continent e John Pierce lideram agora 3 a 2. Segundo set, eles que venceram o primeiro set 6. Muito bem, aí estão os resultados das partidas anteriores, na primeira semifinal de duplas. Lucas Kubot e Marcelo Melo venceram Ryan Harrison e Michael Vinos, 6-1, 6-4. E na primeira semifinal de Simples, vitória surpreendente de David Goffin sobre Roger Federer, 2-7, 6-1, 2-6, 6-3 e 6-4. Servindo o John Pierce da Austrália. Segundo saque em 3-2. Dá um logo. Aê, cara! Aê, Jamie! Congrats, man! Pô, o lobby! Belíssimo lobby de backhand de Jamie Murray para cima dos dois. Bolaça do britânico! Para os aplausos do Continent. 0-15. Sexto game, segundo set e segundo serviço a bola claramente foi para fora. Só que desconfiado, o Continent juntou a rede e pediu a revisão através do challenge. Vem aí o Hawkeye, o olho de Falcão. Vamos ver. Mas pra mim a bola foi fora. Não é possível. Atenção. Ah, não, foi boa. Ih, caramba! Xiii! Boa tentativa, fiscal! Good luck! Or almost. Portanto, ace. Primeiro ace da partida no segundo set. Terceiro para a dupla Continent Pierce contra dois de Murray e Soares. Quinze iguais. A outro lobby maravilhoso vai pra fora. Que pena! Que pena! Tentou um lobby espetacular. Ali, pena que a bola foi fora. Com um acerto agora há pouco, a dupla Continent Pierce ainda tem dois challenges à disposição. Trinta a quinze. Boto Konafit saiu, segundo saque. Estamos agora com uma hora e oito minutos de partida. A primeira semifinal de duplas teve a duração de uma hora e quatro. Madeira! Madeira! Madeira, cara! Ô, Mineir! Ô, Mineir! Dá um jeito aí, cara. Passa o giz no taco. Ai, 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 Bruno. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Quarenta a quinze. Game point para John Pierce da Austrália ao serviço. Segundo saque. Imagens do The O2 Arena, sede do ATP Finals, temporada 2017. Saque aberto, não, foi fora. Segundo Mohamed Laiane, a bola foi fora. Portanto, é dupla falta cometida por John Pierce. Quarenta a trinta. Aí está o replay que ninguém vê. Só na transmissão internacional. A bola claramente foi fora. Dupla falta quarenta a trinta. Três a três em duplas faltas. Game point para Pierce. Segundo serviço. Mais uma na rede, John. Moron, Moron, ou Moron... Ô, Continent! Olha, má educação. Fala sério, seu porco. Fecha a rede. Henry Continent. E a tática deu certo. A cara dele dando risada. Jogou sob o corpo do Jamie Murray, que foi levado ao erro forçado. É game para Henry Continent e John Pierce, que lideram agora quatro a dois. Segundo sete. Continua ainda com a vantagem de uma quebra de serviço. O finlandês e o australiano, servindo o Bruno Soares. Bela bola de Henry Continent. Ele já fez isso antes. Bela passada de Henry Continent para cima do Jamie Murray. Reveja. Na paralela, no corredor. Zero, quinze. Sétimo game, segundo set. É, a coisa está começando a ficar complicada. Bruno, vamos lá, Bruno! Fechou bem a rede. Não, tentou fechar a rede o Murray, mas John Pierce faz a passada. Cada vez mais confiante e o Continent dando risadas, ou sorrindo, pelo menos. Aí está. Tentou fechar o Murray, mas a bola passou por ele. Bola vencedora de Pierce, 0,30. Bola vencedora, 89 milhas horárias do australiano. Portanto, caótica a situação do Bruno Soares com o Jamie Murray. Erro de Continent. Thank you very much, boy. Thank you very much. Não se conforma ao finlandês. Quinze e trinta. Da cratera saturniana. Agora o Bruno Soares está num buraco mais raso. Bola fora! Fiscal de linha. Só que imediatamente ele, Mohamed Laiani, aplicou o overrule. A correção vai voltar o primeiro saque. Aí está o replay que a TV Internacional, a transmissão internacional disponibiliza. Bola boa. Que precipitação dos fiscais hoje, hein? Pelo menos nesse jogo. Bola vencedora de Harry Continent na passada. Para cima da dupla adversária, 15,40. Temos aí uma série de três breakpoints. Dois, pelo menos, nessa sequência. Uma quebra em cinco para Continent Pierce. Nenhuma quebra em uma oportunidade para Murray e Soares. Momento importantíssimo. Aê, Murray! Aê, Murray! Finalmente, hein? Para arrancar petróleo. Vamos! Let's go, man! Fechou bem a rede agora o inglês. Aliás, perdão, escocês. Britânico. Mas o saque facilitou bastante as coisas. 30,40. Breakpoint. Outra vez. Fecha a rede. Jamie Murray. Estamos em iguais. Portanto, é a terceira chance de quebra para Continent Pierce. Mesmo sendo no 40 iguais o Deciding Point. Que pode dar a quebra ou não. Espero que não. Vamos lá, Bruno! Belo saque. Ah, não! Mas ainda voltou para o Continent. Que terror está esse jogo. Ih, agora complicou. Ai, boa bola! Eu não acredito. Ah, não, Murray! Ah, não, Murray! Nem ele acreditou, né? Nem o Murray acreditou. Olha o problema. Quebra de saque. Mais uma em favor de Henry Continent e John Pierce. Portanto, essa pode ter sido para definir o jogo 5x2 para Continent e Pierce. Segundo os sete, eles que venceram já o primeiro por 7x6. Na volta do intervalo, a dupla finlandesa-australiana servirá para a partida. E aí, você está vendo o último ponto jogado no game anterior. Que voleio do Continent. A bola tocou miseravelmente na borda da linha. Mas, ô Continent, vai te catar, cara. Que raio de bola foi essa que você enfiou aí, meu? Ah, vai tomar banho na soda, finlandês. Pô, tá louco. Que bola foi essa? Na repetição, aí está o toque do Continent. Que bola que ele fez aí. E ele serve para a partida. Bola saiu. Segundo serviço. 5x2 para Continent e Pierce. Segundo set. Tentou a vencedora o Jamie Murray na bola angulada, mas infelizmente a bola foi para fora. 15x0. Continent e Pierce estão a 3 pontos da vitória. E para ser... A segunda dupla finalista do ATP Finals 2017. Para enfrentar Lucas Kubot e Marcelo Melo, a dupla número 1 da temporada. E que venceu a parceria Ryan Harrison dos Estados Unidos e Michael Venus da Nova Zelândia 6x1 e 6x4. Dupla falta cometida por Continent 15 iguais. A quarta dupla falta no combinado para Continent Pierce, 3 para Murray e Soares. Segundo serviço. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma vez. Mais uma vez. Vamos lá, Harry. Acabou, por favor. Lobby do Murray para fora. Ah, não. Ah, não. Ele bem que tentou, mas a bola foi fora. 30x15. Agora, dois pontos da vitória Continent Pierce. Uma hora e 17 minutos de partida. Excelente saque do Continent. E o Bruno Soares foi levado ao erro. Dois match points para Continent Pierce, 40x15. Tem três oportunidades caso o game chegue a 40 iguais. O público aplaude tardiamente. Já era, galera de Londres. Já era. Game over. Demoraram para acordar. A um ponto da vitória Continent Pierce. E aí está. Fecha o jogo. Fecha o jogo. E eu cantei antes do ponto acabar. Estava na cara, né? Ainda mais com o John Pierce na rede. Aí ficou difícil. Game para Henry Continent e John Pierce para fechar a partida em dois sets. 7-6, 6-2. Portanto, o Bruno Soares com o Jamie Murray está eliminado nesta semifinal. Henry Continent e John Pierce vão enfrentar Lucas Kubot e Marcelo Melo em partida que a TV8 irá trazer no próximo dia, domingo, 19 de novembro, oitavo dia de jogos. Estão saindo da quadra os vencidos, Jamie Murray e Bruno Soares. Nada deu certo para a parceria mineiro-britânica. Eles sempre estiveram atrás no placar. O tie-break foi catastrófico porque no 2x2, Continent e Pierce dispararam 5 pontos em sequência e aí ficou difícil. Aí o John Pierce fazendo uma arte aí na assinatura. Vai passar a caneta para o Continent. Ah, não, os dois acho que já assinaram pelo jeito. Aí está a imagem recuperada do comprimento das duas duplas e a festa de Continent e Pierce. 7-6, 6-2, placar final. Continent e Pierce enfrentarão Kubot e Melo, a dupla número 1 da temporada. Muito bem, vamos encerrar as transmissões. Logo na sequência teremos os números estatísticos que eu não tenho aqui. Mas temos aí já os resultados do dia com Lucas Kubot e Marcelo Melo, dupla 1, batendo a Ryan Harrison e Michael Vinos, dupla 8, 6-1, 6-4. E na primeira semifinal de Simples, Davi Goffin, da Bélgica, número 7, bateu a Roger Federer, número 2, o suíço Roger Federer, número 2 da temporada, 2-6, 6-3 e 6-4. Portanto, é isso. Isso que tivemos. A vitória, portanto, para Continent e Pierce, os números da partida você já está vendo na tela. A partida que durou 1 hora e 18 minutos, 7-6, 6-2, placar final. Em seguida, os dados estatísticos estaremos encerrando em definitivo. A seguir, jogarão Grigor Dimitrov, da Bulgária e Jack Sock, dos Estados Unidos, na segunda semifinal de Simples, mas esta não estará sendo apresentada pela TV8. Por enquanto, sobre o ATP Finals 2017, foi só. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez, na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.